Olá, Rony Weirds! Estamos aqui essa semana com Blind Items. Bem-vindo, Ademir Correia! Cheguei, tava jantando com Shakira, que agora todo mundo janta com a Shakira, né? Agora, ultimamente foi Gisele Bündchen, depois de Tom Cruise, depois de Lewis Hamilton. Acho que Shakira ou vai abrir uma franquia de restaurantes ou tá pagando geral a janta pra todo mundo. Paga-lanche! Famosa Paga-lanche Shakira! O seu user, inclusive, hoje é... Também quero jantar com a Shakira em Miami. Ah, eu também gostaria de jantar com a Shakira em Miami, viu? Bem Scarface, assim. Queria que ela pagasse tudo. Bom, esse povo não paga a conta, né? Como diria David Bowie em Fame. What you need, you have to borrow. Você pega emprestado aquilo que você precisa. Ninguém paga nada! De nada! E Blind Items hoje está polêmico. Temos muitos blinds maravilhosos. Muitos blinds. E... Enfim, o mundo deu umas reviravoltas aí ultimamente, saíram várias coisas acontecendo, novas teorias de Britney e agora temos esses blinds aí meio provocadores. Gente, que viagem, né? Tipo... Muito. A pessoa não pode simplesmente dar uma sumida, que as pessoas acham que ela está morta, né? Não tem um minuto de paz. Essa é a Britney. Não consegue ter paz em sua vida. E todas as montagens que trocaram ela para outra pessoa, trocaram o olho, né? Eu falei, Jesus, gente! Não tinha um filtro isso aí. E assim, eu até acho, falei no TikTok um pouco, que é possível que eles estejam pegando vídeos antigos e reciclando, sabe? Mas assim... Sim. Leave Britney alone. Mas é que o pessoal quer que seja uma coisa pior, porque isso é um pouco mais, né? Interessante em termos de entretenimento. Eu acho que é isso. Um fetichão aí pela tragédia da mulher. Que merda, né? Chegar nesse ponto. Total. Eu vou te dar um spoiler de uma coisa que você ainda vai fazer. E eu não vou te dizer da onde é. Quando você ver, você vai saber. E o spoiler é a seguinte frase. Sempre que eu conto uma história triste ou minto sobre a minha história, eu ganho mais dinheiro. Exatamente. É isso. Bom, quem fez isso a vida toda, que já tinha uma história triste, assim como essa pessoa que você está falando, foi Marilyn Monroe, que... Exatamente. A partir do momento que teve suas fotos da Playboy vazada, resolveu abrir mais a sua vida, sabendo que as pessoas, se conhecessem sua verdadeira história, poderiam ter um pouco mais de simpatia por ela, e sabendo o apreço das pessoas por tragédias. E aí que a gente tem mil biografias da Marilyn com informações conflitantes, né? Exatamente. Sobre alguns dos episódios ali tristes que aconteceram na vida dela. Muitos a gente não sabe se são verdadeiros ou não, e muitos a gente sabe e tem provas de que são. E eu acho que a Britney é um pouco isso. Dito isso, que a gente concorda aí nesse ponto, que a Britney não tem paz, o que você acha de Sam as Gary? Eu já devo dizer que eu não vou botar a mão no fogo por esse querido, não querido. Eu nunca coloquei, eu achei, teve um momento em que eu deixei ele em paz, porque eu achei que ela tava fazendo o bem pra Britoca, ou pelo menos parecia, né, porque enfim, não estamos lá, não somos vizinhos, não invadimos a casa dela e não roubamos nada, não estamos na gangue de Hollywood e a gente não sabe a vida real dela. Porém, o que estava aparecendo me parecia do bem, achei que ela parecia feliz, enfim, tava aí no processo pós curatela, achei que ele tava fazendo um bem. Agora eu já tenho dúvida. Também tenho, pela proximidade dele com o TMZ, não é? É, então, tô achando, ou ele fez conexões posteriores aí depois desse casamento, ou ele sempre teve essas conexões e a gente não tinha sido atravessado por elas de alguma forma, pode ser também. Mas agora eu já tô achando tudo estranho. Também. Que daí já sai... É, já saiu matéria de que o casamento tava em crise, aí já saiu matéria do que o advogado tava fazendo a nova, os novos acordos ali pro abono, que era tipo gratuito, depois tudo que ela já tinha pago. Aí eu achei tudo meio mal, meio um grande mal entendido que era como era antes durante o processo aí dela sem ter os direitos sobre a própria vida controlada pelo pai e seus contratados. Quando era curatela. Totalmente. Então, me deu essa sensação meio vibe errada. Eu não tava com essa vibe errada sobre ele antes. Mas eu posso estar errado. Eu tô... Agora eu tô. Agora eu tô com essa vibe errada. É... Ah, tem um tempo ali que é muito parecido com o que eu sinto, com o que você falou, o que você sente, né? A gente ficava, ah, ele faz ela feliz, né? Tá tudo bem. Aparentemente, ele começou a falar, né? Ali, quando começou em 2019 a rolar o Free Britney, ele também tava de camiseta a Free Britney, sabe? Sim. Então você fala, nossa, ele não está abaixando a cabeça para o James Mears, né? Por outro lado, ela era tão controlada e eles deixaram ele fazer parte do universo da Britney, sendo que nem a Felícia conseguia entrar, né? Que foi assistente dela por tantos anos. Exato. Tantas pessoas ali não conseguiram sequer chegar perto dela e ele tudo bem. Então, junta isso, né? Que aceitaram ele. Mas como você disse, a gente não tá lá no Bling Ring na casa deles pra saber qual que é a vibe, né? Exatamente. Exatamente. Mas junta isso, junta a proximidade dele com o TMZ. Tá sempre dando uma aspinha aqui e ali. E o documentário do TMZ que estreou agora no dia 15, que não verei. Pois, TMZ é assim com o Lou Taylor, né? É assim com a TriStar. Logo, a gente vê aí a relação do TMZ com as Kardashians. Também é assim, porque elas são da Lou Taylor, né? Da TriStar. Sim. E ele, eu vi no TikTok uma resenha. Aí, eu não sei se é verdade, porque, né? Fontes, TikTok. Fontes, choquei. Porque eu não quero ver esse documentário. Não quero. Não quero nem pro meu trabalho. É... E no TikTok falaram assim, ah, o Sam é pintado como um coitadinho. Sabe? Tipo, nossa, como ele sofre lidando com uma pessoa tão instável e que tem um transtorno mental como o Brinsley. também. Então, assim... Né? Vai botar sua mão no fogo por ser mas, Gary? Eu não vou. Hum, hum. Não coloco mesmo. É... E aí, assim, como tu falou ali no começo, ah, eles podem estar reciclando vídeos do Instagram dela. Pode, porque, gente, ninguém falou que o Instagram era uma timeline do presente pro futuro. Uhum. Verdade. No meu próprio Instagram eu ponho vídeo, tipo, de outras épocas. Eu vou num show e ponho no outro dia porque eu esqueci ou tava sem internet ou mil coisas. Então, assim... Total. Eu não acon... A timeline da Britney no Instagram não é uma coisa que me preocupa porque, assim, a ideia do Instagram não é exatamente seguir uma timeline cronológica. é... Então, dito isso, acho que sim. Tem vídeos que são mais novos, vídeos que são mais velhos. Eu acho que existe essa... Existe essa liberdade da própria rede. Eu nunca me pautei muito pela vida da Britney a partir dos vídeos. E eu amo os vídeos dela dançando, rodando, eu amo... Às vezes eu... Quando eu tô muito estressada eu vou lá e vou ver um vídeo da Britney dançando porque eu... Porque ela dança bem, ela é engraçada e me dá uma boa energia, então... Também, eu concordo. É... O Instagram dela é... Assim, até o Marcelo Sobreira tuitou ontem assim, nossa, fiquei rolando ali a timeline do Instagram da Britney e dá uma coisa ruim, né? E é verdade, o Instagram dela agora, quando a gente olha, dá uma sensação ruim por ter acompanhado todo o movimento Free Britney, né? E por tudo que falaram de teoria da conspiração, a gente acaba tendo uma carga pesada e tal. Mas antes do Free Britney, né? Antes de todas as teorias da conspiração, ele era uma coisa tão bonitinha, ela pintando, ela dançando, ela fazendo desfile de moda, né? Era uma coisa que os fãs gostavam antes e agora tá sendo usado pra essas teorias aí da conspiração, né? As pessoas acham que ela tá morta e que o TMZ, depois do documentário, tipo, ainda essa semana vão falar, a Britney estava morta todos esses tempos. Mano, não... É, ou também tem uma coisa que é, como ela foi muito exposta e foi muito exposta enquanto a saúde mental dela foi muito exposta, hoje a gente olha algumas postagens e imediatamente as pessoas já identificam que ela está numa situação específica da sua saúde mental, que está desequilibrada e você olha e pensa, ah, não sei se é isso, pode ser ou não sei. Não dá pra saber porque, enfim, né, não dá pra fazer leitura de vídeo, diagnóstico a partir da leitura de um vídeo do Instagram. Não existe ainda essa... Essa especialidade aí. Especialidade da medicina, já existe o formado Ingresa Anatomy, que é o meu caso, mas esta especialidade que é diagnóstico, telemedicina por post do Instagram, ainda não rolou. Não rolou mesmo. É aquilo, né, assim, dificilmente... Bom, tem os boatos de que ela não queria tomar medicação. Eu acredito, porque ela foi medicada contra a própria vontade, então ela não quer. Sim. De que ela não quer fazer terapia. Também acredito, porque ela era forçada a mudar de psiquiatra sempre que ela estava se identificando com um deles, né. Então, assim, imagina você ter passado aí 13 anos da sua vida rindo de nervoso. Nessas condições, eu não ia querer tomar um remédio, eu não ia querer fazer nada. Também não. Mesmo sabendo, sabe, tipo, que talvez isso fosse ruim para a minha saúde mental. Acho que esse é o trabalho que tem que ser feito, né. Ela conseguiu médicos de confiança. A gente não sabe se ela está numa clínica porque ela quer, e aí procurar os seus próprios profissionais, né. Pode ser um monte de coisa e pode ser simplesmente que a pessoa está na casa dela. Ninguém fica perguntando todo dia cadê a Dua Lipa. Ninguém fica perguntando todo dia cadê a Cristina Aguilera. Sabe? Tipo... Verdade. Não, e assim, fazer uma mini defesa de Britoca que assim, depois de 13 anos, vou ser muito sincero, eu acho que ela está bem. Se fosse eu, depois de 13 anos nessa vida, eu ia estar enlouquecido tentando viver tudo que eu não vivi. Eu também. Eu ainda acho que ela existe ainda um certo equilíbrio muito tênue, mas tem porque, enfim, ela precisa de ajuda, né. Ela precisa reconstruir a própria vida, enfim. Precisa se reconstruir como mulher, como mãe, tudo que foi tirado dela. Mas assim, defendendo mesmo porque amo Britoca. Nossa, acho que ela está segurando um rojão, assim, porque se fosse eu já tinha soltado esse rojão... É isso. Para geral. Olha, eu acho que o pessoal esperava isso, inclusive, sabe? Que ela fosse pegar o Mercedes branco ali e... Dá-lhe... É lei. Dá-lhe posto de conveniência. Dá-lhe. E não... Sabe? A gente está vendo ela bastante no Havaí, que é onde ela tem um pouco de privacidade. No México, ela foi mais de uma vez também. E meio que low profile total. Eu concordo com você. Acho que isso tem que ser visto mesmo, né. Tem que ser dito mais vezes. Você tem toda razão. E os filhos dela... Ela gravou uma música com o Elton John. Tá tudo bem, sabe? Tipo, gente, deixa ela voltar no... Assim, a gente não pode substituir o que aconteceu com ela sendo a gente os julgadores da coisa, sabe? Então, assim, ela já passou 13 anos da vida dela sendo controlada pelos outros. A gente não pode assumir esse papel. É... E o fã, hoje em dia, eu tava... Ah, eu tenho observado aí, né, na internet... Vários fãs... Eles odeiam o artista. O trabalho deles é... O fã é hater agora. Você reparou isso? Reparei. Eu tava... Esses dias eu tava conversando sobre isso com alguém que é... Tem esse... Eu acho bem complexo, né. Você tirar um tempo pra falar mal do outro ali, enfim, tal. Mas existe... Existe... Isso tá aí... É isso aí... As coisas negativas sempre reverberaram mais do que as positivas, tal. Por isso que a gente tá falando as coisas, tipo, e buscando aí autoconhecimento, tentando melhorar, etc. Porque, na verdade, o que a gente consegue bastante é piorar. Mas, na verdade, dito isso, acho que tem um... Hoje eu vejo, às vezes... Até nos próprios comentários, às vezes... Tem uns comentários que eu acho de viagem, que eu fico lendo e eu falo... Esse comentário é mais sobre a pessoa do que sobre esse conteúdo, assim. Talvez essa pessoa precise de um carinho, sabe. Talvez ela precise de um abraço, de alguma coisa. E não tô sendo bobinho e nem ingênuo, assim. Não tá mesmo. Às vezes eu olho e penso... Isso não é... E às vezes eu posso falar isso por mim, né. Pra mim, eu, assim, Ademir. Às vezes tem uns comentários... Quando eu vejo um comentário de alguma coisa que eu falei, ou que eu fiz, ou sei lá, que eu postei e tal, que não necessariamente eu gosto. Às vezes eu fico pensando... Gente, isso fala mais sobre a pessoa do que sobre mim. Porque o meu... Eu postei... Eu só posto coisas que eu gosto. Eu não tenho nenhum motivo de postar coisas que eu odeio. Tipo, sabe. Exato. E aí você vê que a pessoa tá num vazio ali pra se dedicar a ser hater das coisas. E tem muito. Exato. Muito. O que eu vejo acontecer é o fã. Tipo assim, ó. Eu sou fã da Lana Del Rey. Beleza. Que, aliás, é uma fanbase também que tem muito hater. Aí você entra... Gringo, brasileiro, de todos os lados. Aí você entra num site, assim... Meu, eles acabam com ela. Acabam. O fã. Tipo, também essa música lixo, não sei o quê. Eles acabam. Sério. Eu acho que assim, nem um cara que vai tá num cargo alto na gravadora seria tão carrasco com um artista igual esses fãs. E você pode pegar artistas brasileiros, mesma coisa. Pabllo Vittar. As fãs da Pabllo xingam demais ela. Fãs da Anitta xingam demais ela. Tipo, não seja fã. Se você tá achando a pessoa tão horrível que lança umas músicas ruins, o quê que você tá fazendo no site dela? Sai, meu. Sai. Fernanda, a gente sempre tem que lembrar aquele agradecimento da deusa Cardi B, que agradeceu o prêmio aos haters, dizendo que quanto mais ela era odiada, mais eles baixavam as coisas dela pra poder odiá-la e mais dinheiro ela ganhava. É isso. Meu, só pode. Só que assim, eu vou falar uma coisa. Tá enchendo o saco? O que que vai acontecer, eu acho? Os artistas vão fechar os canais com os fãs. Tipo, não fechar, ó, o fio que liga, alexandrismos. Não. Simplesmente, isso já acontece. Simplesmente ninguém vai ler mais nada. Não vai existir. Ai, não vou postar mais nada, porque é isso, né? Quando as pessoas perceberem que elas tão trabalhando de graça pra rede social. Não vou postar mais nada, não vou fazer mais nada. Acabou, acabou o canal. E assim, o que que a pessoa tem na cabeça pra cobrar promoção de álbum de artista? Eu falo isso faz cinco, não, muito mais. Desde 2015 eu tô falando isso na internet. Que que é isso? Vocês tão loucos? Vocês não sabiam o contrato da pessoa. Vocês acham que é de graça que ela faz pra música dela subir? Vocês tão loucos, gente? O que que é isso? É, tem isso. A gente tá questionando o artista, mas na verdade eles ainda fazem parte de uma grande indústria. Grandes contratos. Se eles dão entrevista ou não, isso tá no contrato. É, no contrato. Ninguém tá fazendo isso de brincadeira. Cobrar promoção de álbum, sendo que vocês não vão ganhar nada com isso. Isso é coisa de gente coxinha. Quer ser corporativo? Então bota o terno, vai ser coxa. Não vai fingir de, ai, eu sou moderno. Não é moderno, você é coxa. Cobrar trabalho, vem pra cobrar. Ah, vai lá, Celera Gomes. Ah, que isso, gente? Coxa. Coxa. Minion. Isso é coisa de Minion. É, acho que tem um, a gente tem um caminho, eu vejo isso até no, uma coisa que eu não gosto, que é comparar, sei lá, estreou a turnê da Beyoncé, já estão comparando com a turnê da Taylor. Não é, não existe essa comparação, gente. Não existe. Essa comparação é, ela não faz nenhum sentido, porque elas, não existe esse diálogo entre as duas turnês, elas não foram pensadas pra dialogar, os discos são totalmente diferentes, uma tá fazendo uma turnê que refaz a carreira inteira, que chama Eras Tour, e a outra tá fazendo uma turnê de um disco, que marca um renascimento aí, de um lugar no pop, aí um... Nossa, é então? O que que tem a ver uma com a outra? Já estamos comparando que uma vai ganhar 2,1 bilhões, a outra vai ganhar 1,6 bilhões, e eu sempre fico pensando assim, gente, a Taylor vai ganhar 1,6 bilhões e a Beyoncé 2 bilhões. A Taylor ficou em segundo lugar. O segundo lugar dela é 450 mil anos distantes da minha vida, em dinheiro. Exatamente. Estou feliz por ela. Tipo, duas turnês muito caras, sabe? É um show, cavalos que pulam efeitos especiais e não sei o quê. Tá, e se não tivesse? E se fosse a pessoa lá cantando e tocando só a música? Seria um problema? Então vocês são tipo fã de Marvel. Falar mal de fã de Marvel é igualzinho. Tem que ter efeito especial, dedo no cú, gritaria? Se não, não. Que isso, gente? Ouve a música. Eu, hein? Não gosto de música. As pessoas não gostam de música. Alguém me falou um negócio sobre isso, sobre o show da Lana, que era assim... Ah, uma coisa foi uma coisa... Não me lembro bem exatamente como que era, mas era assim... Ah, eu já fui no show da Lana, ela fica andando de balanço e é a Lana, né? Falei, é exatamente por isso que eu vou no show dela. Tipo... Sim. É isso. Não tô indo no show da Minnie Mouse. É isso. É isso. Tudo bem. Ai, nossa. Muito legal o show Efeitos Especiais. Chique. É que eu acho que a gente não é um parâmetro porque a gente gosta de... Música. É, e experimentar coisas e a gente gosta do artista e do tipo, eu não quero que o show da Lana seja um negócio que não seja Lana porque é exatamente por ela ser a Lana que eu gosto. Exatamente. É quando você tá com alguém, que é uma coisa que às vezes a gente vê muito de... Coisas de autoajuda, que assim, você tá com alguém e aí você quer... Você tem certeza absoluta que você vai mudar inteiramente a pessoa. Aí quando você consegue mudar a pessoa, ela não é mais interessante pra você porque ela só era interessante porque ela era ela. Ótima reflexão. E não porque ela era uma versão de você. Ótima reflexão. É isso, né? É isso. Eu gostaria... Uma coisa que é legal falar também, a gente sempre olha as coisas e critica as coisas, que acho super saudável criticar as coisas de uma forma construtiva. A gente só não pode olhar pras coisas de uma forma de... como direção, sabe? Então assim... É. Ah, se ela tivesse escolhido essa outra música, o show seria melhor. Ela não escolheu essa outra música. O show é assim. É isso. O que você achou deste show? É isso. Tipo, ah, se esse filme tivesse três cenas a mais, ele ia ser muito legal. Ele não tem. A partir do que ele tá, o que você achou? A gente tende a redirigir as coisas. Redirigir. É muito. A gente faz às vezes sem querer, né? Faz sem querer. E tem a ver com o fato da gente produzir conteúdo e a gente tá numa era em que você é espectador e você também produz conteúdo ao mesmo tempo, que é incrível. É isso que eu ia falar. Maravilhoso. Maravilhoso. É maravilhoso. Mas assim, a gente tá fazendo uma live dead falando sobre isso. A gente não tá falando sobre aquilo. A gente tá falando sobre isso. Tipo, ah, se vocês falassem sobre aquilo. É uma outra. E beleza. Tipo, na próxima a gente fala sobre outro assunto. Sabe? Acho que tem um lugar de... Eu lembro quando... De aproveitar. Exatamente. Quando eu fazia lista do tipo, sei lá, top... No OK OK. Top 5 momentos horríveis. Qualquer um. Momentos divertidos ou momentos horríveis do VMA, sabe? Aí eu ia lá, escolhia não sei o que. E as pessoas, faltou não sei o que, faltou não sei o que, faltou não sei o que. É top 5. E esse era o top do OK OK. Se você quiser fazer o top, sei lá, Lucas, você faz o seu top Lucas 5 momentos. Que é muito legal. É. Sempre tem. Não, esse é o de outra pessoa. Cada um faz... Eu sempre falava assim. Gente, por que que a pessoa não aceita? Ou tem que ter 15, top 15, top 200 pra pôr todos. Ou, sabe? Tipo, a noção de curadoria... Exato. Se perdeu. Um pouco. Que a pessoa não falava... Mas sabe que... Esses comentários do... O comentário de faltou é muito comum, né? É... Esses dias eu respondi um negócio que eu acho que foi bem engraçado, que era assim... Não me lembro de uma coisa que eu escrevi. E era isso. Ah, faltou não sei o que. Aí eu respondi, não faltou, porque você acabou de lembrar. É... Tipo... Aí a pessoa ficou super feliz, porque na verdade... Gente, a gente tem umas cabeças bem loucas. A gente estuda pra fazer as lives da Ed. A Fernanda estuda horrores pra fazer os vídeos do Hollywood Forever. Não existe isso. Não é sobre tudo. É sobre um recorte. E eu acho maravilhoso quando alguém consegue lembrar uma outra coisa que complementa aquilo, assim. E eu acho lindo. Eu não quero saber tudo. Acho chato. Acho um tédio. E é impossível. É impossível, porque a gente esquece. E é impossível. Não dá. Não dá. E eu lembro que eu tinha uma vez uma mini bill. Não me lembro qual era a rede que era... Não gosto de saber tudo para não me entediar. Ai, chique. Eu também... Eu sou dessas aí, sabe? Também... Porque também você se fecha, né? Se você sabe tudo, você não aprende mais nada. Você não ouve mais ninguém. Você não precisa mais estar em lugar nenhum. Ah, então você é fodona, fodão, acabou. É uma prisão isso. Não é sobre isso. É uma prisão isso. É aquilo que a gente conversa, que eu até postei, que você gostou também. Até veio falar comigo que o conteúdo não é sobre você. Tipo, olha como você é fodão, fodona. E você sabe tudo. Total. Não é isso. É sobre aquilo que você está fazendo. E por que você está fazendo isso? Porque você gosta, porque você gostaria que as pessoas conhecessem. Porque você quer passar ali o conhecimento da hora, do momento, do que você está fazendo. Mas ninguém sabe nada. É legal a discussão, mas quando a pessoa começa a enumerar, faltou não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, e lá vem a pessoa que se sente bem, né? Do tipo, eu apontei, lá, lá, lá. Ninguém nem lê até o fim. As pessoas têm preguiça. Quando é uma discussão real, a pessoa fala, inclusive, nesse lugar aqui, nesse momento, essa atriz, esse cantor, essa pessoa estava passando, estava morando, sei lá, na Bélgica. Aquela lá, quantos comentários do Hollywood Forever não são assim, que você fala, mentira, onde você viu isso? Que legal, sabe? Tipo, nunca pensei. Muito. E aprende mais coisas, né? Não é uma pessoa falando, faltou isso, faltou aquilo, faltou não sei o que. Você não é chefe de ninguém aqui, não. Não faltou nada, tá? E sempre vai faltar, gente, a vida sobre falta. Quem fala que faltou alguma coisa, sou eu, porque o canal é meu. Não, e acho que tem uma coisa que é legal, Fernanda, que é da gente entender, e acho que isso é para a vida inteira, mas como a gente está falando, a gente está quase metalinguístico, tem uma coisa que é escolha, né? Então você está fazendo uma curadoria de coisas que você gosta, ou coisas que tem uma história que você quer contar, porque você quer que as pessoas conheçam e gostam. Você não vai levar dez horas do seu dia fazendo uma pesquisa por uma coisa que você odeia, para mostrar para as pessoas, para elas também odiarem, para que tudo aquilo seja um círculo do ódio. É verdade. Para que esse trabalho todo. Total. Eu não tenho esse trabalho na minha vida, de passar um tempo desenvolvendo uma teoria sobre o ódio, para que as pessoas odeiem também uma coisa que eu não gosto. Aquilo, para mim, tipo, eu não gosto, aquilo tem o meu desprezo, não tem o meu tempo, sabe? E isso para mim é muito sério. O tempo que eu tenho, eu gosto de estar com as pessoas que eu gosto, vendo as coisas que eu amo. Que é tipo, ah, eu estou mini abocecado. Todo mundo fica falando que eu só uso mini abocecado. Eu sou mesmo, eu só tenho dois momentos. Ou eu estou desinteressado ou eu estou mini abocecado. Dois extremos, né? É. Ali, ó. Eu não tenho por que passar a metade do meu dia ou ficar mais de uma hora gravando o Live Dead contigo para falar de uma coisa que eu odeio. Eu não estou entendendo. Para você falar de outras coisas que a gente gosta, sabe? Que eu acho que é muito mais legal. E aí a gente gosta agora e depois do ano que vem a gente gosta de outra coisa. E está tudo certo, sabe? Acho que é mais nesse sentido, assim. Eu fico muito pensando nisso, assim. Nossa, essa pessoa fez um comentário gigante, mega negativo. Ela pegou todo esse tempo para desenvolver toda essa vibe que não acrescentou porque foi hater. É isso, que é hater. Não acrescenta em nada. Não tem uma discussão. Ela não foi feliz. Ninguém ganhou com isso. Ninguém leu. Ela não ficou feliz. Eu acho que é isso, sabe? Não seja esse fã... Drama. De uma pessoa, de um músico que odeia o músico. Não precisa ter essa relação... Será que é tóxica? Sabe? Igual eu ia falar, né? Será que as pessoas levam uma coisa da família, sabe? Tipo, que se ama e briga, às vezes. Porque também não é legal ficar brigando com todo mundo, sabe? Pode ser. Uma hora você tem que desencanar. Então, assim, o artista você escolheu gostar. É para ser uma coisa ali, né? Aquecer seu coração. Não você pisar em cima do bagulho e achar que o artista te deve alguma coisa. Ó. Ó. É, concordo. Você tem toda razão, assim. Porque, na verdade, ele não deve. Ele não é da sua família. Ele não te conhece. É isso. Aquele trabalho tem a ver com ele. E aí, acho que tem um aprendizado de fã que é... Eu já fui bastante fã de artistas que eu deixei de ser fã. Porque a carreira dele começou a se distanciar do que eu gosto. Beleza. Normal. Eu também. Vamos lá. Tem banda que é mó legal. De repente, lança um disco e você fala assim... Oi? E aí, vai em vereda para um lado e você fala... Nossa, nunca mais ouviu aquela banda. Cansei. Enfim. Exato. Mas, enfim. Acho que é um caminho, né? Não dá para a gente também querer só que o artista... Ele é só um artista. Ele não é médium. Ele não é vidente. Ele não vai saber o que está dentro da nossa cabeça. Ele pode até achar... Pode tentar. Nossa, mas gente... Chegar no inconsciente coletivo. Conseguir comunicar geral. Fazer uma revenge track. Sei lá. Mil coisas. Mil jeitos. Mas, ao mesmo tempo, também não tem nenhum. Ai, tá super... Tá bem uma terapia esse... Tá bad. Esse comentário sobre o mundo dessa Lives Dead. Não, mas é verdade. Você tem toda razão. Ai, ai. É. E a gente agora que falou do fã, hater, hater, fã e falou de Britney e Lou Taylor, eu tenho um blind. Vai lá. Revealed, tá? Reveladíssimo. Tá. Ok. Gente... Aquela cantora que tem nome de personal trainer, só que escrito de outro jeito, está desesperada... Peraí. Amei, tá? Não tô maravilhoso? Está desesperada para ter seu próprio programa de TV ou então ser jurada num programa de TV. É... E também todas as... Como é? Her personal stories she has written for her... Ah, tá. Todas as histórias pessoais que ela conta em entrevista... Eu achei que era story do Instagram, mas não é. É... Todas as stories... As histórias pessoais que ela conta em entrevista foram... É... Redigidas para ela por um escritor. Pra que ela soe mais interessante. Tá. Gente, eu já amei porque ela já criou uma narrativa com um ghostwriter e ela tem nome de personal trainer que eu não consigo saber o que que é. O que que significa? Eu já vou te falar quem é. Mas amei. Quem é? Pode falar. Megan Trainor. Puta que pariu. Trainer. Oh my god! Não! Megan Trainor! Gente... Ela ainda no Taylor. Como é que a Megan Trainor... Como é que ela não criou um Megan Trainor? Não acredito que ela perdeu a oportunidade de fazer de volta os vídeos de aeróbica. Oh! Ia ser bom, hein? Ia ser bom, porque ela já vendeu a coisa do Body Positive. Super! No All About That Bass. About That Bass. E ela fez uma outra música falando também, né? Uhum. Sei lá. Tipo, ah, eu sou gostosa, não sei o que, não preciso ser magrela, blá, 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 blá. Então, ela poderia fazer isso, mas assim, eu vou te falar, eu não gosto das músicas. Agora ela quer ser apresentadora. Ela quer ser apresentadora e jurada. Eu não gosto da Megan Trainor. É... Não gosto. Sabe quando você não vai com a cara de uma pessoa? Sei. Eu acho ela... Então, galera... Sabe? Desde o primeiro single, chegou ela lá, blá, 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 blá. Tá. Aí depois, aquela do TikTok, I made you look, odeio. E depois eu vi que ela é agenciada da Lou Taylor. Então, já inimiga de Britney, inimigo de todos nós, né? E aí, eu vi um outro blind item. Preciso fazer um comentário rapidinho sobre isso. Vamos só lembrar que o About the Bass e o made you look parece a mesma música, né? Falei, tô melhor. Obrigada! É isso. Mesma pegada, né? E... Ah, então. Aí eu vi um outro blind item que tava falando que a Lou Taylor proibiu ela de falar sobre qualquer coisa da Britney, sabe? Então, é... Ou de qualquer outra pessoa dessa situação. Então, se alguém perguntar assim, ah, e a Paris Hilton? Ela não pode falar nada. Porque a Paris Hilton é uma amiga da Britney, sabe? Sabe? Então, ela tem que ficar quieta e muda em entrevistas. Eu não achei, eu procurei, tipo, Meghan Trainor age de modo estranho em entrevista. Mas não achei nada. E o que eu achei, sim, foram esses vídeos dela querendo ser engraçada, ó. E... É isso. Divertida. Eu já entendi que ela quer ser uma jurada da América na Idol e quer ter um próprio programa que faz bastante sentido porque isso salva carreiras. É. Salva carreiras. E eu acho que ela tem a cara do americano médio. Então, vai representar, sabe? Assim, tipo... Ah, minhas piadinhas. Assim... É, ela tem... Quando ela surgiu, ela tinha um pouco esse lugar de grow next door, né? É. Que essa ideia natural aí de beleza, de pessoas se identificarem com ela por semelhança e não por distância. Sim. E aí, ela foi por esse caminho. Eu gosto da ideia de mensagem, da ideia de body positivity. É, uma mensagem legal, né? Achava importante, porque a gente tá nesse lugar, nesse momento, a gente ainda tá lutando pelas mesmas questões. Tá aí uma grande epidemia de Ozempi, que tá se falando sobre isso, né? Que é o remédio pra emagrecer. É... Que não é nem pra emagrecer, é um remédio pra diabetes e tal. Mas que tá sendo usado com esse fim. Então, eu achei interessante. Aí, depois, eu desacompanhei ela um pouco. Aí, quando surgiu o Made You Look, na hora, me bateu muito a mesma vibe da música anterior. Anos depois, assim... Aí, eu fui ver, gente, o que que aconteceu que a gente... Ela fez um remix de si mesmo. Aí, eu entendi que ela tava, tipo... Com toda uma ideia aí da Lu Taylor. Toda uma coisa... Tá, já entendi. Tem todo um controle de carreira aí. Muito... É... Muito controlado. Controlado até demais. Talvez não permita que... Enfim, ela tenha assistido a outras coisas. Ou talvez ela queira fazer isso mesmo, enfim. É, só que assim, sabe? Eu acho que a mensagem body positive podia ter... Não precisava de uma pessoa que tá um cafona. Porque aí você fala, ah lá, quem tá falando isso, entendeu? Não quero ser assim. Ela é brega. Olha que brega. Então, não é legal body positive. Entendeu? É, eu fui... Porque you give body positive a bad name. É isso que eu ia pensar. Se eu fosse adolescente, eu ia falar, ah, esse é o modelo? Que bosta. Entendeu? Por isso que é legal aí... Outras pessoas aí com outros corpos e que são legais. Eu gosto também. É, eu lembro que... Eu lembro que... Aliso! Ah, outras pessoas. Cafona, Megan Turner. Hater. Ano passado eu fui na Alessia Cara, no Lollapalooza. Alessia Cara. Também tem esse lugar que é maravilhoso. Enfim, acho que tem uns lugares... Que é uma coisa como a gente já discutiu. Lembra quando teve todo um momento de moda responsável, da questão do uso dos tecidos e tal? Tinha ainda uma não evolução da moda que era, putz, isso aqui é feito de couro de maçã. Beleza, mas é horrível. E aí isso mudou. Ah, legal. Só que tipo, o negócio... Morrei, meu... É, enfim... Só que mudou, né? A gente já evoluiu. Então hoje eu tenho, sei lá, umas coisas que são veganas que são maravilhosas. Que é tipo, além de ser legal e de ser responsável, de ter uma preocupação com o mundo e da gente entender a origem do que a gente tá usando e tal. É lindo, sabe? Sim. E é... Enfim, acho que tem esse lugar. Acho que tem esse lugar e tem a ver com as pessoas também que representam as coisas e tal. Que é isso. Faz sentido. A gente tem que se identificar e tem que ser bacana... Bom, né? Não é uma coisa tipo, putz, isso é muito legal, mas olha isso aí. Não quero. É, tipo... Ai, credo. Que ódio, sério. Eu fico pensando assim, sabe? Chega a mãe ali numa menina adolescente. Mas olha, você tá aí, né? Tão obcecada por uma alimentação tão baixa em caloria. Olha aqui, que legal. Ela tá nas paradas. Meghan Trainor. E eu falo, sai daqui, mãe. Por que você tá fazendo isso comigo? Mas é uma zoeira. Você lembra quando teve os momentos de suplemento alimentar que era... Que tinha a frase das baladas que é tipo... Toeibada. Ai, foi a Penélope que falou Toeibada, né? Ai, meu Deus do céu. Muito bom. Que era bêbada de way, que era muito engraçado. Enfim. Toeibada é muito bom. Acho que tem esses lugares. Hoje tá live shade, né? O negócio. Cavi? Sim, a gente tá aí. Mas voltando a Meghan, que ela consiga... Ó, consegui retomar o assunto depois de meia hora. Não, exato. Gente. A gente tá no primeiro blind. Primeiro blind. E... Que ela consiga ser jurada. Eu nunca vi ela falando sobre o conhecimento musical dela e tal. Mas, enfim, acho que tem um lugar aí dos jurados, dos reality shows musicais, que fazem bem pras pessoas que são descobertas. Não no Brasil, porque no Brasil não rola. Mas nos Estados Unidos rola muito. Então... É. Que seja, que ela vá. Se ela for cria da Lu Taylor aí, ó... Vou falar nada, tá? Falar é nada. Já fudei meus dois centavos. Vai aí. Total. Tem algum blind separado aí? Tenho. Então vai. Tenho um. Tem um que é polêmico. Um Batman. O meu é não revelado. Tá. É... É... Esse diretor ou diretora de filme, né? De cinema. Que tem uma aliteração no nome. É... Pagou pra pessoas em situação de rua. É... Ficarem no fundo aí do seu filme, né? Como figurantes. Parecendo o fundo da cena do seu filme. É... E, enfim, pagou... Porque eram cenas externas que precisavam dessas pessoas. E depois não usou essas pessoas e elas também não foram pagas. Ih... Não é revelado. Aliteração. Steven Spielberg. É. É o Spielberg? Poderia ser. Não diz nada. Aqui nos comentários tem alguns comentários que apontam pro Steven Spielberg. Mas a maior parte dos comentários apontam para a Greta Gerwig e a Barbie. Barbie. Barbie director. Muita externa teve a Barbie. Muita externa em Venice. Muita externa. Que tem vários moradores de rua. E tem... Ah! Tem várias pessoas ali, né? Que ficam... É... Performers de rua. Moradores de rua. Performers de rua. Uns Noia. Tem de tudo, né? Tem. Mas enfim, rolou a isso. Imaginei que pode ser lá em Venice. Pode ser. Pode ser. Porque também é um pouco que... Eles mostraram isso um pouco nas filmagens, né? Tinha essas externonas assim, de galera. Enfim, não sei o que que deu. Mas em geral, quando as pessoas contratam esses extras, eles aparecem e eles recebem. 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 Mas nesse caso não rolou. Eita! Não. Tem que pagar o povo. Porque assim, é um trabalho entre aspas, simples, né? Porque você tem que ficar ali meio preenchendo um fundo. Porém, demora. São horas. Você tem que ficar lá. Não pode sair. Pra ir no banheiro você tem que perguntar por causa da continuidade. Sim. Então, é um trabalho... É um trabalho trabalhoso. Não é... É simples, mas, né? Chatinho, assim. E tem uma dica nesse blind que é interessante. Aham. Esse filme substituiu essas pessoas por um blur. Ainda tirou a galera do fundo. Nossa. E botou um blur, não é a banda. É o blur da imagem. Entra o blur passando atrás. É. Enfim, trocou todas as pessoas que eram os extras aí. Que estavam em situação de rua e iam ganhar uma diária aí. Trocou por um blur aí no final do filme. Vamos ver que filme que tem blur. Isso. Vamos ficar... Não vimos Barbie ainda. Vamos olhar. Vamos ficar esperto pra ver aí. Pô, que chato aí quem fez isso, hein? Não é à toa que estão aí os roteiristas fazendo greve. É... Pra ganhar mais dinheiro. Diana Ortega não foi vista lá, não. Não vi Diana Ortega. Adorei os memes. Não. Diana Ortega não foi. É. Os memes da Ortiga são maravilhosos. Ai, Ortiga. Vamos ganhar mais dinheiro pra fazer roteiros pra Diana Ortega falar mal. É isso. Gente, vamos dar dinheiro aí pros roteiristas. Não, mas é realmente mancada aí. Até que levou bastante tempo, né? Pra rolar essa greve, pra que eles ganhem um residual, né? Que é quase como se fosse um direito autoral aí, né? Que seja compatível com o público desses rolês, né? Que é muita gente que assiste, pelo amor de Deus. E... Então, vamos ficar de olho aí. Mas não pode fazer isso, entendeu? Você tira a pessoa ali do seu dia a dia, pra participar do seu filme, tem que pagar alimentação e uma grana. Pode ser que a produção não tenha grana? Que sempre é o caso. Mesmo quando é uma taxa que não é alta, né? Que é pouco dinheiro, tem que pagar. E assim, é Hollywood, né? Então, não tem grana... Tem grana 25 milhões pra contratar os atores e não tem... Exato. Misto quente. É aquele... Exato. É aquele não tem grana que é milionário, né? É, o não tem grana é milionário. É que não tem grana pra isso, né? Então, nunca tem, é sempre... Hum... Não temos aí pra esse lugar, né? Que depois vai gastar tudo nos eventos especiais, sei lá. Mas é isso. No Blur. No Blur. A banda, essa grande banda, no Blur. Estamos falando de atores, atores requisitados. E eu tenho um blind aqui separado sobre um ator bem requisitado. Polêmico, polêmico, vamos lá. O ator do meme... É assim que está sendo chamado, ele em Desilocona. O ator do meme... Estava do outro lado do país... É... Oposto, né? O lado oposto do país que sua namorada... Entre aspas... Estrela de reality show. E aí, ele tava lá partying, tava numa festa... E achou uma menina lá, uma moça, para pegação da noite, né? Uhum. É... Aí, ele fala assim, ó... Parece... Parece bem com o ex dessa reality star em questão. Então, acho que ela vai gostar do ator do meme. De ser namorada do ator do meme. Que tava pegando outra. Supostamente namorando com a reality star. Estava do outro lado do país pegando outra. Na cara, assim, de boa. Igual o ex dela. É revelado? Revelado. Meu Deus, gente. Não consigo... Tem tanto ator de meme... Não consigo saber quem pode ser. O ator do meme é... Timothée Chalamet. Timothée Chalamet Minguê. Kylie Jenner é a namorada. Travis Scott... O ex. É isso, cara. Ó, Travis Scott, que botou... Milhões de chifres em Kylie Jenner. E aí, quando veio a público, com aquela que eu esqueci o nome. Se separou. E agora, a Chalamet Minguê está traindo Kylie Jenner no horrores... Na sala de projeção, em cima do editório, toda quinta-feira. A relação entre eles é a conificação da namorada. É a conificação da namorada. A conificação da namorada. Conificação. Tipo... É isso. Então, assim, Kylie Jenner mal começou o seu novo relacionamento. E já está repetindo padrões. Igual a gente tá falando dos fãs, hein? Que estão repetindo padrões. Padrão ruim, hein? Padrão... Padrão ruim. Padrão ruim. Toxicão. Revelado, hein? Vocês ficam brigando comigo porque eu não gosto do Chalamet. Não gosto do Chalamet. Não gosto do Chalamet. Uau. Você gosta do Chalamet? O que você acha dele? Não. Acho ele... Acho que ele é super estimado. É, né? Também acho. Não... Assim, gosto dele no Me Chame Pelo Seu Nome. Depois acho que ele se repetiu. Eu entendo que ele é um grande ícone da moda. Mas, assim... Não... Pra mim, não toca esse sex appeal todo. Não acho ele... A Florence Pug, que eu acho maravilhosa. Eu também adoro ela. Não acho ele a Mia Goth, que eu acho maravilhosa. Outra maravilhosa. E... É. Acho que... Acho que ele é uma personalidade da mídia. Mas, todo mundo acha. Ele tá em 450 filmes. Então, quem sou eu pra achar? Mas, continuo não achando. É isso, né? Mas, continuo não achando. Ai, gente. Também não. E... Chalamet. Eu tenho... Assim, eu não tenho mais blinds dele aqui. Mas, o Dimois. Tem muitas histórias de meninas que pegavam ele quando ele estava na universidade. Se eu não me engano. Ele estudou na NYU. Universidade de Nova York. E aí, parece que ele tinha sempre o mesmo modus operandi. De acordo com o Dimois, né? Que é fontes. Não temos fofocas. Que era meio... Ele chegava... Ai, não sei o que. Meio falando de cinema. Sabe? Ele era meio cult. Meio esquerdo macho. Assim, ah... Querendo ser mais cult. Tal. E aí, ficava de apaixonadinho, assim. Com a pessoa. E aí, ele vai fazendo isso. Cultivando várias pessoas. Várias mulheres. Que acham que são as únicas na vida dele. Entendeu? Aí, depois... Entendi. Elas vão descobrindo e caindo fora. E aí, isso foi contado pro Dimois por mais de uma pessoa. Achei muito interessante que ele faz toda uma manipulação. You. Só que não tão grave, of course, né? Não mata ninguém, não mata. Só dá uma... Enganada. Verdade. Enfim, o nome dos cinemas, vamos acompanhar. Acompanharemos. Até porque ele tá em... Até porque ele tá em todos os filmes, né? Então, em algum momento, a gente vai ver um filme que ele tá. É verdade. Não vai dar pra... Às vezes eu tô vendo um filme e fico pensando, meu Deus, daqui a pouco ele vai aparecer do nada. Ele nem tá no elenco. Isso. Vai fazer um cameo. Tudo ele tá. Tudo ele rolou uma diária, ele resolveu e foi lá. A irmã do Timothee Chalamet é a cara dele, né? Que fez Sex Lives of College Girls. Eu adorei ela. Achei ela uma atriz muito divertida e o personagem também. Agora ele... Não. Peguei bode. Peguei bode. Peguei bode só porque todo mundo fica... Ai, que linda! E eu olhei e falei, gente, quem é esse rato? Sorry. Mas assim, se ninguém tivesse feito isso, eu ia achar, tipo, ok. É, mas sabe uma coisa que é interessante que eu tava pensando esses dias? É... Que é um negócio que é meio geracional de Hollywood, assim. Surgiram mulheres muito fortes, né? Essas... Enfim, Hollywood tá sempre se renovando e olhando pra esse lugar de novas apostas. Uma pessoa é a nova fulana, a outra é a nova outra pessoa e tal. É. E aí eu fico muito pensando, assim. Surgiu a Florence, que eu acho incrível. Adoro os projetos que ela escolhe. Surgiu a Mia. Uns projetos também absurdos. E aí surgiu o Timothee. E aí é muito interessante se pensar como gênero, o tipo de pessoas que se identificam como mulher que surgiram e pessoas que se identificam como homem que surgiram. É, não teve... É muito... É muito louco. Tava pensando nisso, assim. Ele é um dos maiores nomes, né? Entre os homens, do elenco aí, jovem elenco. E as mulheres... E ele é totalmente oposto ao tipo de trabalho que as mulheres que estão se sobressaindo nesse momento agora estão fazendo, assim. São personalidades totalmente opostas. Tem uma coisa da força das mulheres e tem uma coisa da... Não é fragilidade masculina, mas de ídolos que parecem, né? Que a gente nunca sabe. É só uma celebridade. Parecem ser mais vulneráveis. E acho que ele se encaixa muito nisso, assim. Ele quebra muitos padrões nesse sentido. Porque ele não é bombado, né? Ele é mais twink, assim. Eu acho que tem esse rolê. O Leonardo DiCaprio tinha isso também, né? De ser mais menino. É. Tinha também. E as mulheres que estão nesse mesmo momento, elas já têm um outro tipo de personalidade, um outro tipo de papel. É bem... Interessante. É. E talvez isso me leve pra um lugar em que eu olhe pro Timotinho e pense... Ah, beleza. Deixa ele aí, gente. Gente, olha. Só quero falar uma coisa. Timothee Chalamet Mingue foi a coisa mais genial que arroba Pedro Leite 82 criou. E ele também é o criador de... Segue ele no Twitter. Dua Lipa na Chulipa. Eu amo! Dua Lipa na Chulipa. Sério, é muito bom. Agora eu não consigo falar Dua Lipa na Chulipa. Sem ser na Chulipa. Maravilhoso. Sigam ele no Twitter que vale a pena. Muito bom. Amo. Ó, tem um blank. Vai, vai. Fala aí. Esse ator barra celebridade B tentou convencer... A sua mãe que é uma cantora A-list permanentíssima a fazer um dueto com a sua mulher que é uma cantora B-list e a sua mãe não topou. É o Chad Bono e a Cher? Não. Não sei. Não é revelado. Tem isso. Mas tem uma... Muitos comentários que apontam pra esse trio que é Evan Ross, Ashley Simpson e Diana Ross. OMG. Imagina o dueto Diana Ross, Ashley Simpson. Nunca imaginei que poderia existir. Não vai acontecer. Nem a Diana Ross. Não vai acontecer. Não vai. Senão vai dar um... Não. Não vai ser bom pro mundo isso. Vai dar tudo errado. Total. Mas a Diana já não topou. Então não vai acontecer. Esse futuro feat nunca acontecerá. Ai meu Deus do céu, Diana Ross. Imagina. Seu filho, Evan Ross, quis muito dar essa ajuda aí. Dar essa ajuda não, porque a Ashley Simpson tá muito bem, obrigada. Mas na verdade ela só queria ser mais respeitada. A Ashley Simpson. Nossa, gente, ela foi muito zoada, né? Na época dela. Porque todo mundo tinha obrigação de ser a Britney também. Ela devia ser foda. É. Todos tinham obrigação de ser Britney. Mas enfim. Imagina fazer um feat com a Diana Ross, gente. Imagina chegar mesmo que a Diana Ross seja a sua mãe. É chique. Tipo, oi mãe. Grava aqui com ela? Não, obrigado. Não, acho que é meio tipo a rainha da Inglaterra, sabe? Que as pessoas assim, é sua parente, mas não é. Primeiro de tudo ela é a rainha. Então assim, é a Diana Ross. É a sua mãe? É. Mas primeiro de tudo ela é a Diana Ross. Então é meio que o Your Majesty. Você poderia fazer aí o dueto com a Ashley Simpson? Não, não vai tá rolando ainda não, tá? Fala pra ela que sei lá, tô com dor de garganta. E assim vai. Aí ela olha pro lado e grita pro filho, I'm a Ross! E não topa. Não, pelo amor de Deus, cara. Sério, não. Mas muito interessante. Não acho que Diana Ross poderia fazer esse dueto. Muito interessante. Mas achei um dueto que poderia ser interessante se existisse, porque ia ser muito inusitado, mas não vai existir até esse momento, pois Diana não topou. Ai, olha, tudo bem, mas eu tenho aqui um blind do Matt Gala, que é de fanfic. Atenção fanfiqueiros e fanfiqueiras, tá? Vocês gostam de fanficar chips que não existem? Esse chip aqui eu acho que ia ser bem interessante, então vamos lá. A modelo, nascida fora dos Estados Unidos, barra uma atriz ruim, né? Tipo, ela é uma modelo e uma atriz ruim, de acordo com o anti-lawyer de Crazy Disney Nights. Estava tentando... Cara de Levinho. É. É, sim, a primeira personagem é revelado, tá? Ah, tá. Então, isso está na conta do Crazy Disney Nights. Tá bom. Revelado. Cara de Levinho. Estava tentando demais pegar Hangout Later com essa cantora A-list, a A-list depressing singer, a cantora depressiva, só que não deu certo. Não conseguiu Hangout Later com a cantora depressiva A-list. Meu Deus, quem é a cantora depressiva A-list? Que estava no Matt Gala. Estou pensando. Estou pensando nas cantoras que foram no Matt Gala. Não estou conseguindo. Vou falar. Cardi B foi no Matt Gala, mas ela não é depressiva. Não, Cardi B é a pessoa mais... É. Ela é feliz demais, eu adoro ela. Quem é a Billie Eilish? Cardi B estava com seus olhos em Billie Eilish. Eu acho que ia ser um casal bem interessante. Uau. Posso ver? Posso imaginar? Muito. Não é? Até porque... Nossa, muito. A Billie estava toda goticona. Eu achei. Imagina as duas Matt Gala. Eu acho que ia ser um casal belíssimo. Acho que elas iam ter muito papo. Acho que ia ter uma química interessante. E assim, Cardi B ela vinha, né? Pegou já todos e todas. E todes. De Hollywood. Verdade. Então, tenha aí sua experiência. Acho que fanfiqueiros e fanfiqueiras... Pega essa aí, tá? Não deu certo, mas quem sabe em outro evento. O que vai ter agora? Mas, ó, tem uma coisa da Deise Loucona que é... A cara dela é vinha... Gente, a cara dela é vinha a pessoa mais flertadora de evento, né? Porque tudo que é tapete vermelho tem um blind da cara tentando ficar com alguém sem sucesso. É tipo... Ela sempre tá pegando alguém, cara. Não sei se ela é muito incisiva ou pouco incisiva e as coisas não dão certo. E alguém sempre fica sabendo que não deu certo. É isso. E também a gente não sabe se é ela que não foi revelada. Não, esse foi Billie Eilish. E daí vinha, ó. Pôr Cara. Ela deu de cara na porta e não deu certo. Foi isso. Mas... Estou pegando ali no busto, mas era um busto do Met Gala de gesso. Ah, é verdade. É verdade. Meu Deus, eu ouvi a minha própria piada. Não, foi bom. Por quê? O busto... Porque a Billie Eilish tem um busto famoso aí, né? Que ela não... Nossa, ela tava maravilhosa no Met Gala. Ela não explora muito, assim. A Sidney Swinney, por exemplo, a marca registrada dela, assenta. Mas a Billie Eilish tem uns peitão muito bonitos. Tanto que o busto é o perfume dela. Sim. Então... Ela tem a ver, sim, em busto e Billie Eilish. Mas achei muito... Olha só. Muito chique esse casal. Só te falo uma coisa, Fernanda. Cuidado com a cara dela é vindo. Que a cara dela é vindo. Te pega, te pega daqui, te pega de lá. É isso. Ela te pega. Gente, eu acho que assim, deu mole. A cara dela é vindo, te pegou. Total. Porque também é linda. Também tá tudo certo. Também... E a Deve, talvez, ela tenha uma vibe... Vou me divertir. One Night Only, que pode ser interessante também. Eu acho. Ela tá sempre nos blinds pegadores. Então... Ela sabe se divertir, né? Ela é bem daquela turminha britânica baladeira. Sabe? Sim. Eu tenho mais um blind de britânica baladeira. Menos baladeira agora que tá namorando. Revelado. Também do Met Gala. Vou até mais rápido. Nesse que não é super legal não, tá? Mas eu achei que vale a pena comentar. Pra gente ter aí no repertório de blind items. Met Gala. Essa modelo, com um nome que parece japonês, tentou fazer uma gracinha ali no red carpet do Met Gala. E trocaram o anel de um dedo para o dedo da aliança. Porém, o seu... Sua metade da laranja, um ator aí, não estava... Não achou isso nada bonitinho. Ficou de olho e falou, não, não, ó. Senão vou fazer todo mundo pensar que a gente tá noivo aí. E ele não queria isso. Mas ela tentou causar uma notícia. Aí ela que tá louquinha pra casar. Assim como se tava louquinha pra namorar. Que eu lembro. Louquinha pra um paparazzi pegar. É revelado? É revelado. Nossa, modelo... Era modelo que tem um nome que parece japonês, é isso? Uhum. Nossa, gente. É, eu... Quando eu comecei a ler e não tinha lido quem era, eu falei, quem é modelo que tem um nome que parece japonês? Mas aí quando eu falar, você vai saber. É a Devon Aoki? Não. Suki Waterhouse Suki. E... O Robert Pattinson. Ainda bem que tu fez uma Suki Waterhouse Suki, só pra eu entender onde tava a parte oriental do nome dela que parecia. Sabe por quê? Porque... O Waterhouse não parece japonês. Não, porque eu ainda falei... Só porque pra mim é Suki. Não é, não tem som que tá no japonês. Por isso que eu dei um disclaimer. Obrigado, amiga. Sério, eu dei um disclaimer. Eu fiquei tipo, no Gilmore Girls tem a Suki. Suki. No True Blood tem outra Suki. Tem. E aí eu falei Suki, tá bom, né? É, Suki tem comida japonês menor. Sei lá. Isso que é amizade. Faz um disclaimer pra ajudar o outro a entender onde tava a referência. Obrigado. Não. Eu acho que a burrice é minha. Porque eu fiquei Suki. Não é, sabe? É isso. Eu não acho, pelo menos. Suki tá brincando já. Eu amei. E Robert Pattinson. Essa aí tá louca. Doidas fracasar. Versão brasileira. Tá mesmo. Não tá? Tava. Ela já tava meio mimetizada com ele. Já tava com o cabelo oleoso. Já achei ela bem ele. Ele é bem oleoso. É que eu penso no Robert Pattinson, eu penso em oleosidade. Não sei porquê. Ele não gosta de tomar banho, cê sabe, né? Real. Ele já deu entrevista lá no Crepúsculo e falou Ai, gente, não sou chegado em banho. E eu acho que ele não gosta. É, e eu achei eles bem mimetizados, bem tipo, sabe? Já. Se estregando. Fazendo meio mini dança do acasalamento no tapete vermelho. É, entendi. Ela tava mesmo com o cabelo meio sujinho. Tipo o Brad Pitt que vai ficando igual as namoradas, né? Assim, dá uma... Exato. Um transformer, assim. É, achei, assim, aquela oleosidade na zona T, assim, sabe? Não sei. Que é bem dele, assim. É bem como eu vejo ele. Ai, Robert Pattinson. É, eu acho. E... Mas enfim. Vai conseguir, né? Porque eles tão namorando, sei lá, faz muito tempo. Só que ninguém ficava sabendo porquê. Ele é super discreto o quanto dá pra ser, né? E sempre tira umas fotos ali dele. Você sabe que ninguém via eles muito? Por quê? Porque sempre que eles iam sair, ele fala, tá, vou tomar banho e a gente sai. Ele nunca tomava banho e a gente não saiu. É isso. Olha lá. Ficava em casa. Tá bom, vou só tomar banho. E vai. Semanes. E assim vamos. Nunca rolou. Nunca rolou, né, Vá? É isso. Daí a Suqui Waterhouse. Suqui. E ele é water. Waterhouse. Então, gente, é praticamente, ela é o oposto, complementar dele. Porque ele não toma banho e ela é Waterhouse. Vai ter que dar banho agora. Vai ter que... Olha, não sei. Eu acho que se ele fosse pro Brasil, as pessoas têm um orgulho do banho e aí ele ia ter que entrar na linha. Tá. tomar dois banhos por dia aí. Ele era capaz de tomar banho de mar e não tomar outro banho e ficar com o mar por dias no corpo. Um sal. Imagina ele no rio. Não, o povo bate nele lá. Bate. Fala assim, que 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 não, nesse ônibus você não entra não que tá fedendo. Tchau. Enfim, ó. Tem... Falar em casais, tem um blind. É... Essa pessoa já... Ela não é revela... Ele não é revelado, mas todos os comentários vão sempre pra essa pessoa. Essa pessoa sempre faz parte dos blinds em situações estranhas de relacionamento. Já é minha primeira dica. É... Essa atriz, nascida fora dos Estados Unidos, B-list, é... Casada com alguém que é muito maior do que ela. B-list. É... Encontrou um advogado porque ela quer refazer o seu acordo pré-nupcial. Uuuuua! Quem será? Não é Suki Waterhouse, Suki. Suki. Suki, tá? A parte japonesa não é hora. Ai meu Deus. Atriz B-list, nascida fora dos Estados Unidos, casada com alguém muito maior que ela. Tentando aí refazer o seu acordo de casamento e esta pessoa tá sempre nos blinds de relacionamento. Puta merda. Problemas de relacionamento, no caso. Não sei. Desisti. Acho que tu nunca ia adivinhar porque eu sempre falo dela. Priyanka! Ah! Ah! Priyanka! Essa aí tá... Nossa! Que será que ela está arrumando? Priyanka que todos dizem que tem casamento arranjado, né? Assim, tipo, que é um PR. Lembrando que ela teve toda uma questão, né? Na Índia. Ela foi Miss Universo. Teve toda uma questão na Índia com atores de Bollywood. Ela meio que foi banida, né? Teve esse lugar aí. Ela meio que saiu de lá. Foi pros Estados Unidos. Aí já teve várias versões da história do casamento dela. Que foi por DM. Depois não foi. Enfim. Qual será a realidade, hein? Teve... Eles tiveram, né? Um bebê por barriga de aluguel. É tudo sempre muito polêmico. E aí ela falou da reconstrução do seu nariz. Ah, é? As timelines sempre são confusas. Enfim. Mas ela tá sempre na mídia. É... No... Eu achei no Met Gala, achei eles meio desconfortáveis, assim. Não sei. Tinha alguma coisa estranha ali. Não sei. Meio uma situação pós-briga, talvez? É... Ou... É, não sei. Achei... Achei estranho, assim. E... Mas enfim. Aí saiu esse blindzinho de que ela tá com o advogado pra fazer aí um reacordo dos prenups. Que são esses acordos pré-nupciais que em geral as celebridades fazem pra que elas não percam tudo em caso de separação. Ou que pelo menos elas se... No caso que elas tenham menos, que elas ganhem algo em diferentes situações aí. Separação, adultério, etc. Agora chegou na Priyanka. Shhh... Olha. Priyanka Sopra Jones. Não é a Sukewaterhouse Suki. Suke. Essa é a Priyanka. Priyanka. Que é um nome indiano. Eu não vi esse negócio do nariz, mas... Eu gostaria de ler, porque parece que ela ficou muito mal, né? Porque aconteceu ali que ela não gostou do próprio nariz. E aí eu não sei se ela refez, porque eu olhei o nariz dela de agora e achei normal, achei bonito. Ela refez e ela, por ter refeito, que ela contou a história de novo, porque ela achou que a carreira dela ia acabar. Porque ela tinha ficado muito diferente e ela conseguiu... Ela não... Ela não... Ela conseguiu... Ela refez, na real. Eu ia dizer, ela conseguiu voltar... Não, ela não voltou. Ela refez o nariz porque tinha mudado muito. Isso foi o que ela falou. Puts, entendi. Tipo Jennifer Grey aí, né? Uhum. Isso é um problema. Mas eu acho ela linda, mas ela é sempre envolvida em muita polêmica. Ela é muito bonita mesmo, né? Sempre bela-sema. É sempre estranho, é sempre um casamento... Sempre vem essa coisa do casamento meio arranjado, que fez bem pra ela, fez bem pra ele. Aí é sempre... É sempre muito tortuoso ali o caminho desse relacionamento deles na mídia. E, ao mesmo tempo, tem muitos blinds. Já tiveram alguns blinds que falam que ela meio que procura isso, né? Pra se manter na mídia. E tem uns blinds falando que ela é péssima, assim, né? Com as pessoas. Mas, enfim. Sim. No trato com as pessoas. Agora... Duas pessoas que falam que são muito grosseiras com os fãs. Em Blind Items e TikTok, né? Priyanka e Anna Kendrick. Nossa! A Anna Kendrick tem... Assim, se você colocar lá no TikTok, Anna Kendrick. Ou, sei lá, Anna Kendrick Slender. Tem muita gente falando mal da Anna Kendrick. Do tipo, ah, eu trabalhei numa loja chique e tal e tal e tal. E a Anna Kendrick fez tal, 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 tal. Mas aquilo, né? Você tem que... Você acredita na pessoa. Não tem prova nenhuma. Mas, assim, é tanta gente. É tipo da JLo, sabe? Que daí eu meio acreditei. Da Anna Kendrick. Muita gente. Da Priyanka, eu não sei. Porque não tinha tantas histórias, assim. É, também não sei. É mais blind falando. Ah, adivinha quem chamou fotógrafos pra ser fotografada do lado do seu marido de mentira? Fulano. Ah, adivinha quem foi grosseira no set com não sei o que, sabe? Uhum. É meio assim. Mas, como a gente vê em blind e não vê da boca e da cara da pessoa, né? É mais em blind do que TikTok. Mas eu vou fazer uma procura no TikTok... Ih, microfone. Fazer uma procura no TikTok da Priyanka pra ver se temos mais histórias. Só que eu acho que o povo devia ficar esperto, né? Agora que a população, nós todos temos voz pra contar histórias. Faz. Também acho. Né? Super. Ninguém é obrigado a tirar foto com ninguém, né? Tipo, às vezes a pessoa tá no mau dia. É... Igual a Dua Lipa no Brasil que falou, ah, hoje eu estou almoçando com a minha família. Não vou tirar fotos com ninguém hoje. Sabe? Tipo, a pessoa decidiu e explicou ali. Achei que ela foi fofa. Eu teria um grande problema com isso. Porque eu ia ter dó, eu ia tirar foto. E aí acabou o almoço da família. Porque a Dua Lipa deve tirar foto de 5 em 5 segundos com as pessoas. Verdade. Nossa, muito. Imagina. Eu não ia saber falar não, sabe? Mas enfim, ela falou de um jeito super fofo. Falou-se. De um jeito super fofo e tal. Ninguém é obrigado a tirar foto com ninguém. Agora, você vai ser mal educado com as pessoas que estão te pedindo foto. Que estão achando você legal consumindo seu trabalho. Ah, não. Jennifer Lopez. E acho que tem umas coisas piores. Que às vezes a pessoa também, ela vem de uma persona artística que é legal. É. Ou que é engraçada. Ou que é... Ou que se identifica com a maior quantidade de pessoas. E faz um tipo de humor que as pessoas curtem. E aí, ela é totalmente oposta aquilo e tal. Ah, é muito triste. Mas enfim. Cada um com a sua escolha. Eu não sou essa pessoa. Eu não posso escolher por ela. Exatamente. Também não posso. Tá aí, né? O pessoal todo. Mas fique esperto. Tem historinha no TikTok. Tem história nos podcasts. Tem muita história. Só te falo uma coisa, Fernanda. Suki Waterhouse. Suki. Ah, olha com essa. Acho que a gente pode encerrar o nosso Lives Dead de hoje. Que já comentamos aí de um tudo dessa semana, né? Os principais tópicos da semana. Além de blind items maravilhosos. Suki. Oh, meu Deus. Por que eu fiz esse disclaimer? Segue a gente aí no Instagram. E nas demais redes sociais. Estão aí os GCs tudo, né? Então, só seguir a gente. E tamo aí, né? Toda semana tamo aí. Uma coisa que eu preciso te falar. Daqui a pouco temos festa de lana. Uh! Gente, tá quase esgotado. Em São Paulo. Quase esgotado. Presenças confirmadíssimas de Suki Waterhouse. Suki. Suki Waterhouse. Entre parênteses. Suki. Mentira. Ela não vai. Depois processam. Vou te processar. Falou que a Suki Waterhouse tava aqui. Suki Waterhouse não vai, gente. Ela não vai. Ela não vem. Eu posso falar pro Didi ligar pra ela. Ele ficou super amigo dela uma vez que ela veio aqui. Quando ela namorava o Bradley Cooper ainda. É isso. Mas a festa realmente tá quase. Não, a festa tá quase mudando. Sold out. A gente vai tá lá. Tem um monte de coisa. Já surgiu uma coisa nova que vai ter na festa que a gente ainda não vai contar. Daqui a pouco a gente já aposta. Já aposta. Vai ser demais. Contando os dias de chegada de Lana. Tá aí ó. Todo um novo momento chegando aí. Ai gente. No final desse mês que vai ser bem legal. Um monte de festival legal. Um monte de gente reunida. E a festa que vai ser incrível. E a Fernanda do Brasil. É. Vamos pro Brasil. Festa. Tô muito animada pra essa festa. É. Vai lá no meu perfil do Instagram. Robô Fernanda Soares. Leia o flyer. Veja todas as atrações confirmadas. E essa semana ainda será divulgado mais uma atração maravilhosa. Que eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu amei. Estarei participando dessa atração. Vocês vão ver qual é. Não é nada de performance minha. Mas. É uma outra coisa. E eu estou na fila pra fazer isso. Ah. Dei uma dica. Não. Uma dica. Suque. Suque. E é isso gente. Até semana que vem. Suque vai ser a nossa palavra de. A palavra. Exatamente. É a safe word. Suque. Suque amiga. Suque. Gente. Eu estou tossindo. Tchau gente. Até semana que vem.